Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Residencial Nova Michigan, eu vim mostrar pra vocês um apartamento que está para locação. Esse apartamento está disponível na Imobiliária Império Imóveis para locação. Aqui é a sala, essa sanca toda iluminada. Piso em cerâmica. Aqui nós temos esse detalhe na parede da TV, detalhe em grafiato. Aqui a janela, a vista que nós temos lá para o condomínio. Visão da sala. Aí aqui temos esse corredor que vai dar acesso ao primeiro dormitório. Visão para área comum, visão do primeiro dormitório. E o segundo dormitório. O segundo dormitório, ele é um pouco maior que o primeiro dormitório. Chanelas. Aqui saindo do segundo dormitório, gente, tem o banheiro social. Um banheiro com box em acrílico. Todo azulejado. Já tem um armarinho aqui com espelho. Pia. Essas faixinhas. No banheiro. Aqui no corredor, gente, tem esses detalhes também. De iluminação. Aí aqui temos a cozinha. O legal, gente, desses apartamentos aqui do Residencial Nova Michigan. É que a área de serviço, ela fica bem reservada. Apesar de ser integrada com a cozinha, tem essa janela da área de serviço. E aqui fica a área de serviço. Mostrar para vocês a visão aqui da cozinha. Ela fica bem reservada. Ela é integrada com a cozinha, mas não é do lado da cozinha. Como geralmente nós vemos em outros condomínios, né? Aqui tem essa janela basculante da cozinha. A visão lá de baixo. Também todo com faixinha, com azulejo. A torneira. A pia em alumínio. Já tem um gabinete bonitinho, branquinho aqui para vocês. A cozinha. Uma cozinha aparentemente ampla também. Perto de outras que nós vemos menores. Então é isso, gente. O apartamento aqui no Nova Michigan está disponível para locação. Para mais informações, só entrar em contato com a gente lá na Imobiliária Impera Imóveis. E por hoje, gente, é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.